Eu tenho visto na divulgação o nome do Marco Magri, mas eu tive que substituir ele porque ele foi representar o nosso coletivo na terceira conferência latino-americana de políticas de drogas no México, então ele pede desculpas por não poder estar presente, foi meio de última hora isso, mas estamos aí. Gostaria de agradecer ao convite, ao espaço e a esse importante espaço e essa amplitude de um debate que não fica só concentrado em especialistas, mas que também ouve os diversos aspectos dessa importante questão. Eu sou membro do coletivo Desentorpecendo a Razão, o coletivo surge dentro da Marcha da Maconha, da qual também sou membro e todos nós somos, somos uma parte do coletivo São Paulo da Marcha da Maconha que inclui outras pessoas e outros coletivos também. E a gente surge dentro disso que é conhecido como antiproibicionismo, ou seja, um movimento social que contesta a proibição das drogas, a partir de uma perspectiva de que a gente precisava ir além do debate que está colocado na Marcha da Maconha, que obviamente é muito importante, é o movimento mais forte hoje no Brasil dentro do antiproibicionismo, mas o dar surge da concepção de que a gente precisa ir além, tanto de uma perspectiva somente do usuário de drogas, ou seja, a gente acredita que a questão das drogas e do fim da proibição das drogas concerne a todas as pessoas, não só aos usuários de drogas, e além também da questão simplesmente da maconha, ou seja, a gente está interessado em discutir o proibicionismo como um todo e relativo a todas as substâncias, não somente a maconha que é a mais utilizada, digamos, ou mais contestada a sua proibição. Então a gente parte do pressuposto de que, assim como o pressuposto da redução de danos, ou seja, de que as drogas não são um problema a priori, os seus efeitos se baseiam de acordo com os seus usos, ou seja, há usos problemáticos e há usos que não, e isso já é bem discutido, por exemplo, no texto que o Jato Derrida analisa Platão e fala do fármaco, ou seja, o que é o fármaco? O fármaco é o veneno-remédio, ou seja, a mesma substância pode ser utilizada como veneno, como remédio, de acordo com o seu uso e é a partir disso que a gente parte, tentando sempre desmistificar essa relação muito feita entre uso e abuso, ou seja, uma pequena parcela da população que utiliza drogas, utiliza de forma abusiva, muitas vezes em determinados momentos apenas, e óbvio, isso necessita cuidados, e foi o que foi debatido hoje cedo, mas, por exemplo, o estudo do SEBRID, que é um órgão governamental de 2005, declara que 22,4% dos adultos brasileiros já utilizaram drogas ilícitas a menos uma vez em sua vida, ou seja, quase um quarto da população utiliza drogas e a gente não tem um quarto de pessoas no Brasil dependentes de drogas. Então, a opção é desmistificar, e a gente parte desse conceito de razão entorpecida, da Maria Lúcia Caranjos, aposentada, de que somente uma razão entorpecida pode sustentar e apoiar um proibicionismo de drogas que, em nome da saúde pública, que ele não defende, ele traz muito mais problemas, muito mais aspectos negativos. Então, a gente parte do pressuposto que a proibição das drogas tem um duplo aspecto muito maléfico, que é, primeiro, em primeiro lugar, a ingerência do Estado sobre os corpos e sobre a vida privada dos cidadãos, ou seja, eu sou cidadão, eu decido o que entra no meu corpo, eu decido com o que eu me alimento, eu decido que substância eu faço uso. Então, só por esse aspecto, a proibição das drogas já seria inaceitada. Mas, além disso, o aspecto social da proibição, aquilo que todos aqui comentaram bem, principalmente o cristiano, de como a proibição das drogas é utilizada para interesses econômicos e políticos muito claros. E não coincidentemente, como se intensifica a proibição das drogas que vem desde o começo do século passado, mas se intensifica com, a partir dos interesses mais externos dos Estados Unidos geopolíticos, que, com o fim do inimigo, claro, do comunismo, deslocam esse eixo para a guerra das drogas internacionalmente. E, inclusive, também, interessante esse texto da Vera Mangaguti Batista, por exemplo, do Rio de Janeiro, que mostra como no Brasil e na América Latina, esse processo é paralelo a esse processo dos Estados Unidos, mas com o processo dos fins das ditaduras aqui. Então, o inimigo externo, o inimigo interno, enquanto os Estados Unidos, o inimigo externo deixa de ser o comunismo e passa a ser as drogas, no Brasil, o inimigo interno, e nas ditaduras que foram terminando na América Latina, o inimigo interno deixa de ser o comunista e passa a ser também o traficante, o que o Nilo Batista fala como esse grande herege, essa figura que está corrompendo a moral da sociedade. Então, fica bem claro a conjugação desses elementos, desses interesses políticos, econômicos, políticos de compreensão social, econômicos de interesse no sentido de que a proteção das drogas catapulta o valor dessas substâncias que vão continuar sendo desejadas, queira o Estado ou não. Isso catapulta gera toda uma esfera criminal muito poderosa, isso corrompe os três poderes da nação, corrompe a polícia, etc. Isso se conjuga, como o Rubens Sérgio muito bem colocou, com interesses morais também, o moralismo que vem das religiões e vem do que... O Aldous Huxley, no famoso Parque da Percepção, ele coloca a utilização da alteração de consciência como uma graça gratuita, e acho que isso também é uma questão que as religiões não conseguem lidar, ou seja, acham que o paraíso deve vir com esforço, com trabalho, e que a pessoa não pode ter acesso a um momento de alteração que seja de graça, sem esforço. Então, a partir desse princípio e dessa que a gente está se inserindo no debate, é a partir também da contestação desse fetiche das drogas, ou seja, responsabilização de problemas sociais muito complexos que são externalizados em substâncias que não têm prioridade por si, e isso é muito claro atualmente no debate em relação ao crack, ou seja, aquelas pessoas que estão em situação de extrema fragilidade nas ruas, não têm casa, não têm família, não têm trabalho, ou só se relacionam com o Estado brasileiro, com a polícia na base da porrada, ou a partir de internação, e o problema delas é o crack, o problema delas não é social, isso é muito simples de se fazer essa desconstrução desse fator, ou seja, se não fosse o crack, eles poderiam estar recorrendo à cola, ou à cachaça, ou o que seja. Então, a gente tem que encarar esses problemas como problemas sociais, assim como a violência, a questão da violência, existe tráfico de drogas em todo mundo, em alguns lugares ele é mais violento, e em outros não. Existe tráfico de drogas em todo o Brasil, em alguns setores ele é violento, e em outros não, ou seja, então isso fica muito conectado com as questões sociais mais amplas, de desigualdade, etc., e não adianta só ficar responsabilizando a droga, ou os maconheiros, ou o crack, e achar que a questão está resolvida. Então, o Dari parte desse princípio e tenta atuar dentro desse espectro amplo do antipoercionismo antipoercionismo a partir dessas premissas. Então, aí eu queria falar um pouco, acho que a nossa presença aqui se dá exatamente pela nossa situação dentro do movimento social. Então, fazer uma... pontuar algumas questões a partir dessa perspectiva, ou seja, de quem quer... de como tem crescido o movimento antipoercionista, como tem crescido o debate social, através da entrada de diversos atores, como o Rubens Sérgio colocou, e muito bem o trabalho da Viva Rio, e no Congresso, uma mudança de leis, vamos ter via judiciário, via, sei lá o que, via pelas ruas. Então, nesse caso, acho que todos esses métodos são extremamente válidos, ou via lobbies internacionais, via advocacy, ou seja, todos são métodos úteis e que devem buscar sempre a sua confluência. Mas eu acho que também dentro dessa área de que se convém chamar de antipoercionismo, a gente pode identificar também diferenças estratégicas, né? Ou seja, dentro das pessoas que estão propondo mudanças de drogas, há diferentes projetos estratégicos. Eu acho que, por mais que a gente possa atuar em conjunto, também isso precisa ser pontuado. Ou seja, no caso nosso, do nosso coletivo DAR, a gente se insere dentro do antipoercionismo com um horizonte claro de regulamentação de todas as substâncias e de derrubada do pernicionismo completamente. Ou seja, não acreditamos que a mera descriminalização, ou seja, retirar os usuários do alvo da justiça, mas manter o que se chama de traficantes, é uma solução não só hipócrita, ou seja, você pode comprar uma coisa que o outro não pode vender, como é uma demanda que se fica só nisso, ou seja, se isso é encarado como um passo, é outra discussão. Mas se fica só nisso, como é inclusive a proposta do Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, ou seja, enturece para o tráfico, libera para os usuários, é uma alternativa de mudança, que na verdade não muda nada, porque a situação atual é essa, na verdade, o tráfico já, o uso é praticamente discriminado, descriminalizado entre quem tem dinheiro, sendo o mais claro, e mantém-se a repressão sobre os setores que, como o Cristiano me colocou, há o interesse de serem reprimidos pelos setores econômicos e estatais, ou seja, os pobres. Então, a alternativa da descriminalização é hipócrita e, no nosso caso, ineficaz, ineficiente. E, ao mesmo tempo, acreditamos nisso também no caso específico somente da maconha, ou seja, isso pode ser encarada, novamente, é uma questão que pode ser encarada como uma etapa, como uma abertura de mudança, de entendimento das substâncias sociais, etc. Mas somente a legalização da maconha e a manutenção das outras substâncias com o mesmo rótulo proibicionista gera os mesmos problemas que geram atualmente, a violência, o encarceramento em massa, a ingerência estatal mantida sobre os corpos da população só sobre uma substância que não. Então, são questões que, ao nosso ver, são divergências de fundo e precisam ser explicitadas. Não na medida de incompatibilizar a atuação desses diferentes setores, mas na medida de deixar claro que a mudança só vai ser feita se ela atacar, de fato, esses dois aspectos do proibicionismo que eu mencionei no começo, o seu aspecto social e individual. E isso só se dá numa alternativa que discuta todas as drogas, em nossa opinião, e que, como foi colocado todo o domiciano, etc. Então, além disso também, um debate interessante, não é o que o Cristiano falou aqui? Ou seja, hoje em dia, a mudança não será pelo congresso, né? Ele falou isso. É uma coisa até que eu gostaria de ouvir aí o que o Paulo vai falar no final. Porque a gente, recentemente, a gente fez uma atividade com a Maria Luscaram, uma congresso, e ela também tem essa opinião. Ou seja, se for para mexer agora, vamos perder, né? Assim como se foi para mexer em 2006, avançou num aspecto e negociou o aumento da punição para o tráfico de 3 para 5 anos e foi, na verdade, se não melhorou, talvez até piorou. Então, em que medida com esse congresso e com esse governo, que em muitos aspectos regrediu ao governo anterior em relação aos drogas, por exemplo, isso ficou claro na campanha presidencial do ano passado, Então, em que medida há espaço para movimentações institucionais no momento, né? Então, na nossa opinião, estamos num estágio anterior. A nossa atuação, enquanto movimento social, é na busca de mudança de mentalidade. Se a gente está muito claro, está óbvio que a gente ainda tem uma sociedade que aprova e sustenta o atual Estado proibicionista, seja por diversas razões. Então, o momento é de levar esse debate para as ruas, de buscar de diferentes formas, de diferentes estratégias do que quer que esteja ao nosso alcance, a implementação da mudança de mentalidade. E, na nossa opinião, isso prioritariamente se dá nas ruas, se dá com o movimento social nas ruas, e que foi o que foi visto esse ano. Ou seja, a marcha da maconha nas ruas, que foi enfrentando mesmo a sua proibição absurda que vinha a existir nos últimos anos. Foi a marcha da maconha que forçou o Supremo Tribunal Federal a decidir pelo óbvio, decidir pela Constituição, que estava sendo vilipendiada há muito tempo. Assim como é no Chile, são os estudantes na rua que estão pautando o horizonte, tornando factível a educação gratuita num país onde isso nunca foi colocado, depois do arraso neoliberal ali. Então, partimos desse pressuposto de que precisamos buscar prioritariamente a mudança de mentalidade, buscar incluir na consciência das pessoas para a partir daí, sim, a partir daí pensarmos mesmo numa outra forma de regulamentação legal e etc. Então, e uma outra coisa que acho que precisa se pontuar é que nesse momento a gente vive um momento duplo em relação à questão das drogas, eu acho. Por um lado, a gente tem esse crescimento do debate muito grande e qualquer entrevista que você vê de alguma personalidade sempre pergunta o que você acha da legalização, qualquer cantor, público ou alguma pessoa que está na mídia está colocado em qualquer espaço, sempre é feito esse tipo de pergunta. O debate de drogas está muito mais ampliado e isso se dá muito pela atuação dos diversos atores que estão envolvidos nesse debate, como eu falei. Mas, por outro lado, cresceu o conservadorismo na sociedade e tem ganhado peso também muito forte na agenda política. O exemplo que eu dei da eleição foi claro, por exemplo, foi feito com crack, com aborto na eleição, foi repugnante, mas ao mesmo tempo a gente vê o crescimento do peso dessas instituições religiosas que o Romer César bem colocou, ou seja, enquanto as marchas estão rolando pelo país, também houve uma marcha contra a maconha pela vida em Brasília que teve 25 mil pessoas, ou seja, esses grupos religiosos estão também articulados nessa questão e por isso tão importante isso que o Rubens Seller falou. E além, acho que citaria três exemplos para a gente ver essa ofensiva conservadora que se pode identificar. O primeiro seria o fortalecimento mesmo das comunidades terapêuticas, dessa visão do... dessa retirada do enfoque penal da questão passando para o enfoque médico, ou seja, o usuário de drogas é um doente e todo usuário de drogas deve ser tratado pela medicina para parar de usar drogas e não que ele deve fazer um uso consciente se quiser ou ele deve decidir isso. Não, o usuário de drogas é um doente e deve ser tratado prioritariamente nessas instituições que visam o lucro, não o víncio social. O relato a esse processo a gente está vendo principalmente no Rio e agora isso está chegando forte em São Paulo, a questão da internação compulsória de menores. Esse debate que dá para ser encarado até como um teste, vamos testar nos menores um instrumento de controle social que pode se crescer para qualquer tipo de usuário de drogas e obviamente quem está sendo internado é o usuário de drogas pobre que está na rua e não o usuário problemático em outros estratos sociais e de novo a gente volta àquela questão de por que ele está fazendo esse uso problemático, qual é o estado de vulnerabilidade militar e se é o crack realmente ocupado por isso. Então acho que até isso é uma questão que a coordenação do Saúde Mental, Combate ou Tortura, eu gostaria que se engajasse nessa luta que está acontecendo em São Paulo e no Rio de realmente de contestação e de controle militarizado sobre territórios como os UPPs, etc., que são, em nossa opinião, uma saída absolutamente horrorosa de se lidar com um problema que é sério, que é o da violência, mas que jamais vai ser resolvido com outras formas de violência. Talvez menos explícitas, talvez legitimadas socialmente, mas ainda assim abominasse. Não dá para não deixar de lembrar, por exemplo, o caso recente da menina de 15 anos que foi assassinada pelo exército lá mesmo no Alemão e diversos outros casos que têm acontecido diariamente do exército querendo legislar sobre o volume da televisão das pessoas, sobre o baile que as pessoas fazem, etc., para nós, pacificação assim não passa longe de qualquer pacificação. Então é isso, o cenário é complexo. Por um lado, temos o crescimento do debate, o movimento está cada vez mais nas ruas, mas por outro lado, temos todos esses aspectos que o crescimento do conservadorismo seja socialmente e seja legitimado por ações governamentais em diversos segmentos, federal, estadual e etc. Então, o nosso engajamento é nesse e a gente acha importante e louva espaços como esse que a gente possa estabelecer não só diálogos para essa mudança de mentalidade, mas estabelecer formas de confluência entre esses diferentes atores que compõem isso que se chama do antiproduccionismo, esse movimento que busca uma outra forma de controle sobre essas substâncias. Não busca o que nos acusam do libero geral, pelo contrário, a gente busca formas de controle social que não sejam repressivas e que não gerem tantos outros problemas como o proibicionismo gera e já está mais do que claro isso. Então, acho que era por aí. Obrigado.